Olá amigos, tudo bem? Oi, tudo bom? Ah, e essa surpresa, cara... Eu ia falar pra vocês o que a gente ia fazer, mas é que... Certas pessoas não sabem guardar seu dedo, então... Estamos prestes a sair daqui de Sobral, pois iremos visitar uma pessoa muito especial. Isso mesmo. Lady Gaga, essa pessoa. Mentira, não é? E, mais de uma vez, eu não vou sozinho. Olha aqui que a gente tá comigo, ó. Blogueira! É o seguinte, hoje é 16, né? Hoje é 16. E aí, estamos nos preparando pra sair daqui e a gente vai... Com as nossas malinhas, lá pra Alcântara, visitar a nossa afiliada de casamento, Érica. E chegando lá, a gente vai irritar muito ela, né? Sim. Aí eu combinei com a sorte que a gente vai irritar ela quando a gente chegar. E eu vou mostrar pra vocês. Certo? Então, chegando lá, eu aviso. E o cinto daí, ele esprendeu. E aí você vai lá, vou estar. Acabamos de chegar em Ventura. E aí, estamos aqui na casa da Érica. Não querem saber de mim, elas estão provocando. E aí, agora a gente vai fazer o almoço. Eu vou trocar, porque meu cabelo... Me trocar, porque meu cabelo tá lá. Morrou. Minha roupa também. E aí, depois, a gente vai começar pra valer o nosso dia. Esta é a delícia que... Esta princesa fez pra gente... A Torelli fez meio xícara de almoço. O leto que essa é a tia da merenda... Ela é egoísta. O Matheus come igual um boi. Não come isso, não. Mas eu disse assim, não. Não, porque o Matheus come isso aqui, é puro. Ele é mais puro ainda. Então, amigos. Hoje, a gente planejou fazer várias coisas, certo? A gente tá em Outubro. Então, Outubro é o aniversário... É o mês de aniversário da Érica. E aí, como a gente tá aqui, a gente vai comemorar o aniversário dela junto. E como é o Halloween, o aniversário dela vai ser temático de Halloween. E aí, tá todo mundo aqui pesquisando maquiagem, decoração. E a gente vai fazer uma festinha mais tarde, certo? Só que antes disso, dessa festinha, a gente vai... Só que antes disso, a gente vai num talhado. É um local muito bonito, todo mundo gosta. E aí, as minhas amigas já foram antes várias vezes, só que eu ainda não fui. Então, vai ser a minha primeira vez. E aí, eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Agora, nesse momento, a Érica tá preparando o almoço. Eu ajudei um pouquinho também. E aí, depois a gente vai começar os preparativos pra festa. Depois, nós vamos lá pro talhado. E mais tarde à noite, a gente vai ter a festa de aniversário da Érica. Então, vocês vão ver tudo isso, ok? O melhor de tudo... É essa vista que a gente tem daqui. É muito, muito linda. Misericórdia. Desse lado também. Quem compartilha... Olha, eu vou fazer... Eu vou fazer vaga pagando os meus produtinhos. Tu tirou foto não, meu... Eu vou no lugar mais de fora. Eu fiz vídeo. Ai, meus... Os meus patrocinadores... Bom, esse meu cabelo... Paravilhoso, tá, gente? Eu ainda não fiz a finalização. Ele é patrocinado pela escala. Né? A Monange, ela garante a minha pele de seda, tá, gente? Perfeito. Vou até um close-up na pele da gata, olha. Olha o brilho. Liginho, menina. A Nívia, ela patrocina todos os meus cuidados também com a pele. Esse sabonete creme soft é maravilhoso, tá, gente? Recomendo super. Super cheirosa, digo, porque eu já senti divertinho. Exatamente. Então, a nossa host family está preparando o almoço. Olha que delícia. Franguinho desfiado. O que teremos para o almoço, Éricas? Franguinho desfiado. Bolinho. Isso aqui não é nada. Caldo de quinoa. E isso eu não posso dizer o que é, porque pode ser criança de chuva aí. Ingredientes... Ingredientes secretos. Enquanto isso, todos estamos assistindo o quê? Dora Aventureira. Dora Aventureira. Porque somos bem adultos. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente começou a fazer o bolo. E eu que fiz o bolo, na verdade. E aí a Tereira vai fazer os docinhos. E eu vou mostrar para vocês. Que delícia. Vamos agora ao aniversário, né? E a nossa docena está fazendo o... A gente está fazendo o brigadeiro. Quando eu terminar, eu vou mostrar para vocês, ok? A gente começou a fazer os enfeitezinhos para a parede, para a caixinha. E aí as meninas já estão colocando aqui, ó. Perfeitas. Perfeitas. Olha. Eles ficaram assim. Mais que perfeitas. A Lange fez. Paula Fernandes. Não, Palmeiras. A gente está esperando a nossa guia turística chegar. Que, no caso, é a Erika. Quando ela chegar, eu vou levar vocês para o talhado, cara. Muito top, é? Temos as modelas perfeitas chegando aqui. A nossa instrutora mais gata. Manu, como se eu não volto. Lógico. Desbravando o local, querida. Vamos aguentar o ano de arquinho, bolsinha de coração. Então, pelas coordenadas da nossa guia turística, temos 15 minutos, mais umas 10, 15 minutos à frente. Não é mesmo, amiga? É, mas com o Manu, que anda se arrastando, vai ser uns 30 minutos. Ei! Olha o bullying. Depende muito do andar da pessoa, sabe? Temos aqui uma rave perto da gente. Essa aqui é a nossa instrutora, que só fala inglês. Ela vai só falar em inglês com nós. Não, não, não. Não, não, não. Isso é verdade, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A mãe do Manu. Descebe nosso tipo. Chegamos. Primeira vez que ela me traz aqui. Eu estava da Vinicius há muito, muito tempo. Há quatro anos e um tremendo. Exatamente. Toda vez. Agora grava tua subida aí morrendo. Morrendo. Música. 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 Estamos refazendo nosso caminho. Música. 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 Olha só, aniversariante, é uma Mara Maravilha. Não, você vai pra lá. Explique seu conceito. Eu sou a Mulher Maravilha, até aqui tava tudo bem, mas aí veio o Jack, o mundo estranho, o mundo de Jack Genovisado e fez isso comigo. Exatamente. Perfeito, aqui temos uma gatinha. Oi. Olha, meu Deus. Estamos nos arrumando agora, pois iremos fazer um rolê muito épico, dependendo do que acontecer por lá. Mas planejamos fazer uma fanfic, que vocês vão ver quando acontecer. Coronavírus! Tá amarrado! E aí, estamos nos arrumando agora, a Lani está perfeita, olha só. A maquiadora... A maquiadora Chorelli. Chaiju. Explique o que você está fazendo. Eu estou fazendo uma maquiagem na sua face. Com um... Highlights. E um contorno. A maquiadora Chorelli. Isso é isso, galera. Desculpa, eu tenho amnésia. Vocês que não entendem inglês, vocês que lutem! Mas é isso, eu terminei de me arrumar, olha só. Na verdade, eu vou ter que retocar isso aqui, porque meu olho tá branco. Eu tenho que passar mais pó. Enfim, mas enfim, só vou trocar a minha roupinha, porque eu ainda tô de pijaminha, e aí iremos sair às oito horas da noite. Não sei como é que vai ser pra gente ir, mas vai dar certo. Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês. Perfeitas, dá um tchauzinho ao sol. Olha só que perfeição. Temos o nosso motorista aqui. Let's go! Vocês estão muito lindas. Vagabundo. 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 Mulher mais bandida do mundo. Chegamos aqui. É o seguinte, a gente meio que tá aqui, né? Não é mentira. A gente tá aqui pra comemorar o aniversário da Erika, né? Como vocês já sabem. Só que pra gente ganhar o desconto, a gente combinou de o que, amiga? Vai bater um parabéns surpresa pra mim. Todo mundo vai bater parabéns bem alto. Pra gente ganhar o desconto. Pobre. Pra lembrar o moço de lá que ela tá fazendo aniversário. Mulher, tu vai cadê meu brato. Quase. Então, vamos lá. Eu quero ver. Happy birthday. E ninho. Vamos contar duas vezes pra ele poder perceber. Ai, melhor meu cabelo. Comface. Uhum, não importaню. Antispares do Fto. Carada. Yeah. Mano, deu certo. Esse é o segundo chatão. Você pode風 exercício de bebê e manliar. Mano, deu certo. Até melhor. Mano, deu certo a gente. A gente consiga Missão cumprida Agora eu vou mostrar pra vocês As imagens que a Vou mostrar pra vocês as imagens que a Soreli fez Batendo parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Pois Jesus Abençou Essa nossa oração Que Maria Nos guarde Dentro do Coração Hoje é dia De festa Pra alegrar nossas almas Parabéns Do Eric Wilson E uma salva de palmas Uhul Chegamos aqui em casa Não tem mais ninguém Nesta rua Não tem mais ninguém Nesta rua A gente acabou de chegar Não tem mais ninguém Aqui Nosso motorista Matheus Foi estacionado E é isso Tô não tem mais ninguém Na rua Cara Ninguém 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 Ai meu Deus Achou a alma Chegamos em Sobral Já fazem algumas horas Estamos aqui Prontos para voltar Para casa Não estão Eu tô com a minha máscara Suja de batom Porque a Erica sujou Mas tudo bem Chegamos Sans e salvos Sans e salvos E agora Casinha A gente parou um pouquinho Aqui no shopping A gente parou aqui Um pouquinho no shopping Para comer E depois Tá todo mundo indo Para casa É Então é isso Amigos Eu sei que esse vlog Também ficou bem aleatório Mas foi os momentos Que a gente pôde gravar Que eu pude gravar Aos outros A gente meio que Aproveitou Eu esqueci da câmera Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí Compartilha Se inscreve no meu canal Que isso me ajuda muito Como criador de conteúdo E também Me segue lá no Instagram Porque eu crio muito Conteúdo pra lá Então Eu vou ficando por aqui Meus amores Beijão do El E tchau Tchau babies